Música A estação é da luz. O parque de mesmo nome teve uma noite medieval em pleno século XXI. A bola de fogo do tempo das cavernas atraiu a luz de modernas câmeras digitais. É um negócio incrível, eu estou emocionada. Lembra o início de tudo, né? Um coreto música sertaneja de raiz. Música São Paulo, a moda antiga para o aconchego dos namorados. Mágico, né? Estou sem palavras, assim. Muito tempo que eu não vejo uma coisa tão bonita, emocionante. O fogo brota do chão, desce das árvores, forma desenhos tribais. As instalações da companhia Carrabós misturam luz e água no parque mais antigo de São Paulo, de influência francesa. O grupo francês gosta de brincar com fogo e com engenhocas de ferro que se movimentam sozinhas. É a força da luz rompendo a escuridão. Aqui no vale do Ayangabaú, os instrumentistas da banda francesa Mecanique Vévan abriram a quinta edição da virada cultural. Além do grupo, outros grupos, 19 grupos de dança se apresentam aqui também no viaduto do Chá. Ao todo, são 800 atrações culturais, entre shows, teatro e dança. A primeira atração aqui na Avenida São João, no centro de São Paulo, começou a menos de cinco minutos e mistura o erudito com o rock, já que o ex-tecladista da banda inglesa de Purple John Lodge vai tocar com a Orquestra Sinfônica Municipal. Vamos ouvir um pouco dos primeiros acordes, então, da Orquestra Sinfônica Municipal, que toca com o ex-tecladista da banda de Purple John Lodge. A primeira atração aqui na Avenida São João, no centro de 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 São João. A primeira atração aqui na Avenida São João. A primeira atração aqui na Avenida São João, no centro de São João, no centro de São João, no centro de São João. Atração aqui na Avenida São João, no centro de São João. AOneida São João, no centro de São João, no centro de São João. Vem, vem, vem Amém. 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 Obrigado! Vamos trazer o São do Nordeste. Olha o forró aí, gente É aquela que fere E vira mais tranquila Com a fome do povo Com pedaços da vida Com a dura semente Que se prende no fogo De toda a multidão Acho bem mais do que pedras na mão Dos que vivem calados Vem durados no tempo Esquecem dos momentos Na futura do poço Na garganta do poço Na voz de um cantador E vira como guerra A terceira mensagem A cabeça do homem Aflição e coragem Afastado da terra Ele pensa na fera Eu começo a decorar Acho que os anos Acho que os anos irão se passar Com aquela certeza Que teremos no olho Novamente a ideia De sairmos do poço Na garganta do poço Na voz de um cantador E vira como guerra E vira como guerra E virá como guerra A terceira mensagem Na cabeça do homem Aflição e coragem Afastado da terra Ele pensa na fera E o começa a decorar Acho que os anos irão se passar Com aquela certeza Que teremos no olho Novamente a ideia De sairmos do poço Da garganta do poço Na voz do cantador É amor 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 Legenda Adriana Zanotto